Música Augusto Raque é guitarrista, produtor musical e vive da arte. Por meio da lei Aldir Blanc, ele desenvolveu o projeto Gravando com Raque. A iniciativa produziu, gravou e lançou músicas de artistas de Sapiranga. A ideia do projeto vem de tempo já. E agora foi o momento perfeito com esse incentivo da lei Aldir Blanc, porque eu tive o capital para produzir. E como produziu uma música para o artista, agora em época de pandemia, não é mais uma prioridade, tendo em vista o custo alto. Foi muito bom poder realizar esse projeto agora. E já fazia quase um ano que o pessoal estava sem show, tinha gente sem lançar música, sem poder mostrar o seu trabalho, que agora é o jeito mais fácil da gente mostrar o nosso trabalho, é lançando uma música, lançando um videoclipe, só que isso sai caro. Então, foi muito bom poder realizar o projeto agora, poder produzir esse pessoal para lançarem um trabalho, dar um gás na carreira, dar um gás ali para o fã ver que está todo mundo vivo ainda, que está todo mundo trabalhando. Então, foi muito bacana poder realizar o projeto agora. A ideia do projeto foi auxiliar 12 músicos independentes que já trabalhavam de forma profissional antes da pandemia. O Gravando com Rack é um reconhecimento e uma valorização do trabalho desenvolvido pelos artistas de Sapiranga. Na minha opinião, a gente separa a pessoa que é o artista independente, que investe dinheiro, investe tempo, investe a vida e leva o trabalho muito a sério e a pessoa que toca. Porque eu acho que tocar um instrumento, fazer alguma coisa, não te torna automaticamente um artista. Então, incentivar esse pessoal que está investindo no trabalho, que está correndo atrás, é muito gratificante porque eu vivo esse meio, eu sei como é difícil a gente conseguir reunir capital para produzir música, para produzir videoclipe, fazer merchandising, para a gente poder levar a nossa estrutura de show por aí, para pegar a estrada. Então, basicamente, o artista independente, ele investe dinheiro, ele investe tudo para dar o melhor para o público. E se esse trabalho todo é pensado no público, o público pode ajudar também. As produções lançadas pelo projeto podem ser conferidas na playlist Gravando com Rack disponível no Spotify. E a maneira mais fácil de ajudar é vai na rede social, dá like, compartilha, mostra para os amigos, interage, vai no show, se curtir, compra o merchandising, sai falando para todo mundo aí que tu te divertiu, porque a gente faz para o público, né? Acima de tudo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti